PULGA A PULGA e o cervejo fizeram combinação Fizeram serenatas debaixo do meu colchão A PULGA e o Percevejo fizeram combinação Fizeram serenatas debaixo do meu colchão A PULGA e o Percevejo fizeram combinação Fizeram serenatas debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era PULGA ou se era Percevejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era PULGA ou se era Percevejo A PULGA e o Percevejo fizeram combinação Fizeram serenatas debaixo do meu colchão A PULGA e o Percevejo fizeram combinação Fizeram serenatas debaixo do meu colchão Fizeram serenatas debaixo do meu colchão Fizeram serenatas debaixo do meu colchão Fizeram serenatas debaixo do meu colchão